Introdução bem breve. Acabou a desculpa. Hoje eu, Yolanda Fordelone, economista do EconoIC, a tradução da economia, separei 10 coisas pra você cortar no seu dia a dia e economizar, mais ou menos, pra vocês terem ideia, mil reais. Oi, EconoICers, tudo certinho? Comigo tá tudo ótimo e com você também vai ficar. E sabe por quê? Porque se você ver esse conteúdo até o final, você vai descobrir como economizar mil reais. Então eu já te peço pra você comentar o que você cortou sem dó do seu orçamento. Assinaturas, saídas pro restaurante, o que você cortou que não fez tanta diferença assim, mas que te ajudou bastante. Deixa seu comentário que a gente continua essa conversa por lá. Mas sem enrolação, já vamos começar e eu peço que o editor já coloque aqui o nosso cofrinho das economias. Número 1, a marca mais cara, por achá-la que ela é melhor. As empresas geralmente têm várias linhas de produtos e inconscientemente a gente acaba associando o preço à qualidade. Nessa quarentena eu troquei diversas marcas, experimentei coisa nova e me surpreendi positivamente com várias delas. Olha aqui um exemplo. Vem aqui no mercado e vou mostrar pra vocês algumas comparações de preços. Vamos lá. Sempre costumava comprar ketchup da Heinz. E olha quanto tá. R$19,99, um quilo de ketchup. E aí eu experimentei trocar por essa marca aqui, a Hammer, que tá até em promoção, tá R$8,99, mas cara, é realmente muito bom e bem mais barato, né? Se você conseguir economizar R$5 em cada compra semanal, já são R$20 no mês. Segunda coisa, a tarifa de manutenção de conta bancária. Meu namorado outro dia virou e disse Ah, eu pago R$40 para manter a conta. Eu quase terminei. Foi quase o fim do relacionamento. Além de existir o pacote essencial que todo banco deve oferecer, é regra do Banco Central, não adianta. Tem também diversas contas digitais que te cobram R$0 pelo serviço. Bom, então, se você conseguir uma conta gratuita, já são mais R$40 economizados. Três, tarifa de manutenção do cartão de crédito. E disso eu não preciso nem falar, né? Tem vários cartões aí sem anuidade. E eu coloquei aqui no cálculo o valor de R$30, que era o que eu pagava no meu ex-cartão, quando eu ainda pagava a tarifa. Quatro, garrafas de água. Parece bobo e é mesmo, mas para pra pensar. Eu sempre ando com a minha garrafa de água. E vamos supor aí que custe R$3 comprar uma água hoje em dia. Se você sair da sua casa umas três vezes por semana, para ir no médico, no mercado, no dentista, resolver alguma coisa, já são R$9 que você gasta na semana ou R$36 ao longo de um mês. Cinco, assinaturas e serviços que você não vai usar. Eu sou super a favor de você fazer exercício, ler com regularidade, assinar lá na Netflix, mas se a sua rotina não comporta você ter esse tipo de hábito, repensa se vale a pena ficar pagando tanta assinatura assim. E para efeito de cálculo, eu coloquei aqui o valor de R$70, que é mais ou menos o valor da assinatura de um clube de livro hoje em dia. Tá caro, hein, gente? Seis, dados de internet do celular. E aqui três dicas para você que eu adotei para a minha vida. Primeiro, quando você chega em casa, já liga o Wi-Fi e desliga os dados. Segundo, se você vai para a rua e você vai consumir algum conteúdo do tipo um podcast, baixa esse conteúdo e ouve ele offline para não usar seus dados. E terceiro, se você vai ficar bastante tempo na rua, do tipo vai no restaurante, vai numa livraria, pede o Wi-Fi do lugar. Tenha cara de pau. Vamos colocar aqui também uma economia de R$15, que foi mais ou menos o que eu consegui baixar na minha conta do celular quando eu comecei a adotar esses hábitos que eu te falei. Até perdi a conta aqui, mas enfim, outra coisa que você pode cortar do seu dia a dia. Arrumar suas roupas se for possível. E sabe por que eu te conto isso? Porque nessa quarentena aconteceu comigo. Tem um tênis bem velhinho, aqueles que você usa para caminhar, para andar assim na rua, que fez um furinho bem ali na pontinha e eu comprei uma saia nova e a saia no primeiro uso manchou. Eu até trouxe para mostrar para vocês. Esta é a saia e olha, vejam só, ela está super branquinha. E sabe por que ela está branquinha? Porque eu fui na internet, nas profundezas do YouTube e descobri como colar a pontinha do tênis, descobri como você tira a mancha da saia branca usando água quente e açúcar. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque afinal aqui não há o canal de do it yourself, né? E não pensa que a manchinha era pouca não, era uma mancha verde, eu consegui deixar nova. E sabe quanto eu consegui economizar com isso? Se eu tivesse que comprar o tênis mais a saia, eu calculei aí que eu pagaria uns 200 reais. Oitava coisa, temperos em grande quantidade. Nessa quarentena a gente passou a cozinhar mais e com isso a desperdiçar mais comida. E eu odeio desperdiçar comida. Então sempre tem aquela receita que pede um tempero diferente, uma fruta lá, mó exótica e tal. Compre em pequena quantidade se você não for consumir aquilo depois. Você pode até comprar a quantidade certa da receita de produtos a granel. Porque se você comprar muito desse item, desse tempero, a chance de você esquecer no fundo do armário e estragar tudo é muito grande. E aqui eu coloquei uns 30 reais de economia. E sabe por quê? Porque não é só tempero, tem fruta, tem tudo quanto é comida que você vai usar especificamente para aquela receita. Compre em menor quantidade. Nove pacotes de grandes porções. Sabe por quê? Porque as marcas têm cada vez mais adotado dois padrões. O padrão da comida individual, do prato feito ali individual. E a porção que serve duas, três pessoas. Geralmente a porção para uma pessoa sai muito mais cara do que se você comprasse a de duas e comece, sei lá, no almoço e janta. E para isso eu também fiz um vídeo lá no mercado para te dar alguns exemplos. Aqui, ó, duas lasanhas para uma pessoa, para duas pessoas. Mesma marca, mesmo tipo. Vamos ver a diferença de preço. A de uma pessoa... R$ 5,99, então, para uma pessoa, para duas pessoas. Vamos ver. R$ 9,99. Nossa, eu passei várias vezes. Outro exemplo aqui de troca de marca. Peguei essa marca simplesmente porque ela tem os dois pacotes. De um quilo e de cinco quilos. O de um quilo está por R$ 5,98. Então, se você fizer vezes cinco, dá aí uns R$ 29,00. Vamos ver quanto está o de cinco quilos. Mesma marca aqui, ó, Blue Ville. Cinco quilos está R$ 27,98. Pacote cinco quilos. E para finalizar, espaço na sua casa. Não é tão óbvio assim, mas o espaço custa dinheiro. Primeiro que você fica acumulando lá um monte de coisa e fica com a impressão de que o lugar onde você está morando é pequeno. E você precisa de um apartamento maior, uma casa maior. Isso custa dinheiro porque você vai ter que ou comprar um imóvel novo ou alugar um imóvel maior. Além disso, se você economizar espaço, se você deixar tudo organizado ali, se desfazer das coisas que você não está usando, isso vai fazer com que você não compre móveis desnecessários. E também tem exemplo disso. Nessa quarentena, meu namorado veio morar aqui em casa e a gente pensou, putz, então vamos comprar uma cômoda nova para colocar as camisetas, né? Afinal, não tem espaço no guarda-roupa. Foi só organizar a minha bagunça organizada ali que no fim tinha espaço e a gente conseguiu economizar R$ 500,00 que era o imóvel que a gente estava pensando em comprar. Esse é o comentário final. Então organiza a sua rotina, organiza o seu armário, as coisas na sua casa. E de novo, deixa o comentário, o que você corta do seu dia a dia sem dó e que ajuda muito no seu bolso. Deixa no comentário e aproveita e deixa o seu pagamento. Calma, o pagamento é de graça aqui no EconoHenrique, você não paga nada para ter acesso a esse conteúdo gratuito, mas se você dá o like, compartilhar o conteúdo vai ajudar bastante a gente a continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Até a semana que vem, porque conhecimento é sempre uma saída.